Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje o último capítulo da saga que a gente vem tendo no VGC do Brasil Invitational, que se você está chegando agora no último capítulo não sabe do que se trata. É um torneio que foi organizado e que contou com a participação dos maiores jogadores de VGC do Brasil, com o intuito de trazer novos jogadores para o formato. Então hoje a gente vai acompanhar as finais, ou seja, o top 8, o top 4 e a final. Os jogos classificatórios já rolaram nas semanas anteriores, então se você não acompanhou, os links estarão na descrição para as três semanas anteriores. Se você não viu, aconselho que você dê uma olhada porque ficou bem bacana, tem estatísticas, as partidas e tudo mais. E assim como foi nos vídeos passados, hoje eu estou aqui na companhia do meu amigo Lee Gengar, para a gente dar uma olhadinha aí como é que foi, como é que foram essas partidas. Ele acompanhou todas ao vivo, porque a stream foi lá no canal dele, foi tudo ao vivo, então ele vai poder dar um toque aí para a gente sobre o que os jogadores falaram nas entrevistas e tudo mais. O cara está por dentro de tudo o que rolou, então Lee, seja muito bem-vindo mais uma vez e dá o seu recadinho inicial para o pessoal aí. Opa, obrigado BRD, salve todo mundo que está acompanhando o vídeo. É isso, é o último episódio, já deu aquela pontinha de tristeza por ter acompanhado o campeonato todo e está acabando agora, mas hoje a gente vai acabar com chave de ouro, porque tem muita batalha, é muito emocionante, dá para ver que algumas foram decididas no terceiro jogo, então hoje só batalha top de alto nível mesmo, então a gente vai encerrar esse primeiro Brasil Vitation com chave de ouro. Exatamente, então se você não conhece o Liganger, está passando aí na tela os contatos dele e o link para o canal dele estará na descrição do vídeo. Dá um pulo lá que ele faz um trabalho sensacional também, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E claro também, se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, em breve a gente pretende ter mais alguns projetos juntos aí, fazer mais algumas coisas em parceria, acredito que o futuro para a gente é muito promissor aí, seja no conteúdo de VGC ou em qualquer outra coisa assim, então aconselho que você se inscreva caso você não seja inscrito ainda e claro, aquele joinha que sempre fortalece o canal e ajuda muito. Bom, antes da gente começar o top 8 em si, eu queria dar um recadinho para vocês, a gente teve classificados para o top 8 o Felipe Id, o Vinícius, o Crono Ouk, o Gabriel Agat, o Daniel LJ Darkrai, o Vague Queiroz, o Luiz Vale, o André Fumes e o Yansin, e uma das partidas do top 8 não aconteceu, infelizmente o LJ Darkrai teve alguns problemas pessoais e acabou não participando, portanto o Gabriel Agat acabou avançando para o top 4 por WO, enquanto que os outros jogadores fizeram excelentes jogos, como vocês vão poder ver por aqui, mas queria deixar claro também que para que os outros competidores que avançassem ao top 4 não ficassem no prejuízo, o Gabriel Agat, ele divulgou qual era a equipe dele, então, como ele já poderia ter escaltado seus adversários nas partidas do top 8, ele divulgou a equipe que ele utilizaria para que no top 4 a gente tivesse uma igualdade de condições aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, primeira partida a gente tem desse top 8, que é do Felipe Id contra o Crono Ouk, a gente tem o MVP da terceira rodada contra o MVP da primeira rodada, e temos aí o Felipe Id com o Schalke, Schalke 2018 padrão, né? Às vezes troca Zápidos e Cricilia por Zápidos, mas geralmente é isso aí, Cricilia, Hitran, Cartana, Landros, Kengaskan e Tapufini, enquanto que o Crono Ouk, o Vinicius, veio com Snorlax, Cricilia, Milotic, Charizard, Landros e Tapobulo. E aí, Eli, como é que você viu essa partida? Como é que foi? Acho que essa partida eu até participei com você da stream, aconteceu no primeiro dia do top 8, mas fala um pouquinho para a gente o que você achou desse matchup, da partida, dos jogadores, o que você tem para dizer para o pessoal sobre esse confronto aí? Então, era uma partida muito aguardada, foram dois jogadores que eu conheci melhor com esse torneio, e esse torneio também me ensinou que Schalke quando está em campo é meio 50-50, depende muito da skill do Id aqui, a gente sabe que ele é um jogador bastante habilitado para usar esse tipo de time, então eu não via nenhuma vantagem entre eles, até porque a campanha dos dois foi muito boa, o Crono começou muito bem, terminou um pouquinho pior, o Id, ao contrário, começou mal, mas depois se recuperou, então era uma partida bem equilibrada, na minha opinião, e é curioso ver também que, apesar de serem times diferentes, eles têm Pokémon que têm tipagens parecidas, o Tapobulo e a Cartana de Grama, o 2 Landros Terran, o Kangaskhan e Snorlax, é normal, 2 Cresseles, tem 2 Água, enfim, eram dois times com arquétipos diferentes, mas que tinham lá as suas semelhanças. É isso aí, só lembrando também que essa partida foi engraçado, porque essa partida, se não me engano, aconteceu, foi na terça-feira? Terça-feira, exatamente, e no sábado da semana anterior, ou seja, 3 dias antes disso, a gente tinha tido, não sei se foi um Mid-Season Showdown ou se foi um Premier Challenge, mas, independente disso, teve um torneio presencial em São Paulo e que, afinal, foi Felipe Ide contra o Vini, e engraçado que o Felipe Ide acabou indo com a mesma equipe que ele utilizou no sábado contra o Vini, o Vini acabou trocando a equipe dele e o Vini venceu, né? Então, foi meio que uma revanche desse primeiro jogo, e a gente pode ver que, nesse primeiro jogo, o Felipe Ide conseguiu aproveitar bem as informações que ele já... Quer dizer, o Kronowk, né? Conseguiu aproveitar bem as informações que ele tinha coletado do Ide, mas, ainda assim, acabou perdendo o primeiro round. E, falando um pouquinho sobre o matchup, é bem isso que o Lee falou mesmo, eu acho que são duas equipes... O Schalke força muito 50-50, força muito a habilidade do jogador a contar mais do que a própria sorte com o matchup e tudo mais, então, isso é bem interessante na construção. A gente vê que, na minha concepção, eu acho que Schalke é uma construção que sofre um pouco para setup sweepers agressivos, como é o caso do Snorlax, ainda mais se estiver em Trick Room, por exemplo. No primeiro turno, a gente viu uma jogada sensacional em que... Na verdade, agora, né? No primeiro turno, nesse turno que a gente está vendo, nesse exatamente, nesse momento, o Alive Switch, que o Felipe Ide nem tinha mostrado, e o Kronow, predicando da informação que ele tinha do mid-season, do final de semana, fez a leitura correta, e isso praticamente deu a vitória para ele, tanto é que o Kronow levou o segundo jogo, forçando o terceiro jogo, né? E essa predict foi... Acho que na live a gente até ficou muito surpreso, não sabia que poderia acontecer uma coisa dessa, né? É isso, foi sensacional essa jogada, e eu acho que a grande diferença do Kronow da primeira partida para a segunda foi o Snorlax, né? Na primeira, a gente viu o Id anulando muito bem o Snorlax do Kronow, e aí a gente sabe que se deixar o Snorlax subir Belly Drum, ele vai, a cada turno, pegar uma kill, a menos que ele bata, logicamente, um Pokémon que se proteja, é praticamente impossível resistir a um return do Snorlax com o Belly Drum, e no primeiro game o Id controlou muito bem esse Snorlax do Kronow, impediu ele de usar Belly Drum, quando o Belly Drum foi ativado, o Snorlax já estava morto, não podia fazer muita coisa, e no segundo jogo não, o Kronow conseguiu usar Belly Drum cedo no early game, e aí a cada turno, de fato, ele conseguiu derrotar um Pokémon, o Snorlax sozinho, se eu não me engano, derrotou dois ou três Pokémon do Id na segunda partida, e aí foi a win condition que o Kronow teve pra facilitar a vida dele, então na primeira o Id controlou muito bem, e na segunda o Kronow controlou muito bem a partida. É bem lembrado que naquele primeiro jogo, inclusive, rolou um mind game bem interessante envolvendo o Snorlax, com aquele Recycle, que o Kronow clicou acho que duas vezes seguidas Recycle, e o Id não atacou aquele Snorlax, e daí na terceira vez ele atacou o Snorlax e o Kronow clicou Belly Drum, ou seja, ele tomou o dano, ativou a Barry, e daí ele tomou o Recoil do Belly Drum, obviamente ficou praticamente morto, e ainda acabou pegando fogo no Heat Wave lá, então isso acabou quebrando um pouco, mas de qualquer forma, aquele mind game, eu acho que o Id ter vencido aquele mind game foi o que garantiu pra ele o jogo 1, e a gente pode ver que nesse jogo 3, diferente do que aconteceu no jogo 2, ele conseguiu manter o controle contra o Snorlax, por mais que ele tenha dado alguns boosts pra essa MyLot, que acabou não fazendo muita diferença no final, então a gente teve aí o Felipe Id conseguindo a sua vitória na revanche contra o Kronow, né, 3 ou 2 dias depois exatamente da partida, da partida em que ele foi derrotado na final, aí ele ainda conseguiu a virada contra o Kronow, lembrando que mesmo derrotado na final, o Felipe Id é mais um dos brasileiros que conseguiu o convite pra participar do Mundial, né, Li? É isso, parabéns ao Id pela vitória, pelo convite, e nesse terceiro jogo foi basicamente o que ele fez no primeiro, conseguiu controlar o Snorlax, e sem o Snorlax o Kronow perdia muito poder de fogo, ainda tinha o Megazard X mesmo dele, que podia se etupar, mas o Megazard X não teve uma vida muito fácil nessa partida, então, de fato, o caminho do Id pra vencer era controlar o Snorlax, ele fez isso muito bem, tanto no Game 1 quanto no Game 3, e se classificou pro Top 4. Exatamente, então agora a gente vai pro segundo confronto, pra decidir quem encontraria, na verdade, o segundo confronto não, o segundo confronto dessa chave seria Gabriel Agat e LJ Darkrai, como eu já mencionei anteriormente, o Gabriel Agat avançou, então a gente passa pro outro lado da chave agora, a gente já tem um duelo do Top 4 definido, que é Felipe Id e Gabriel Agat, dois jogadores que já tem o convite pro Mundial, então a gente vê um duelo aí, tem mais Mundial do que o meu time, né, o Palmeiras, então a gente vai ver agora o outro duelo do Top 8, que foi entre o Vague Queiroz e o Luiz Vale, o Vague que começou o torneio, levou uma derrota até que bem, eu não sei a palavra, mas foi bem contundente a vitória do Agat pra cima do Vague, e ele conseguiu a virada na última rodada pra se classificar, e acabou pegando o Vague, que foi o primeiro colocado do seu grupo, teve uma atuação dominante das duas primeiras rodadas, acabou levando um meme na terceira e acabou perdendo, mas um cara que manteve um nível muito bom na primeira fase do torneio, enquanto que o Vague tava numa crescente com o final da fase de classificação, a gente tem o Vague vindo com exatamente o mesmo time que trouxe o Felipe Id, na primeira partida que a gente viu hoje, claro que a gente não sabe se os sete são iguais, mas são os mesmos seis integrantes, enquanto que o Vague trouxe um time de Metagross, que provavelmente é Mega, Tapu Fini, Zapdos, Incineroar, Mimikyu e Snorlax, se não me engano, acho que essa equipe foi a mesma equipe que ele trouxe na primeira rodada, eu não tenho muita certeza, depois a gente pode até confirmar isso, mas é o tipo de equipe que o Vague costuma se sentir confortável, se não me engano, essa também foi a equipe que ele levou para o Internacional de São Paulo, então é uma equipe que ele se sente bem confortável, enquanto que o Vague resolveu tirar o fator matchup de ser um risco e veio com o Schalke, que é aquela construção que, como você mesmo disse, já não existe vantagem para nenhum dos dois lados, o que mais você tem para dizer sobre esse confronto, Lee? Então, eu acho que o time do Vague na primeira rodada foi de Mega Manectric, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi de Mega Manectric, mas esse confronto era interessante, porque a gente via a Mega que está mais acendendo, digamos assim, no momento, que é a Mega Kinga Scum, contra a Mega reconhecidamente mais forte do formato, que é a Mega Metagross, e também dois jogadores que tem, nesse torneio, eles tiveram um perfil semelhante com a da outra partida que a gente acabou de acompanhar, o Vague começou mal, mas terminou muito bem, virando partidas e se classificando na última rodada, e o Vague não, o Vague jogou muito bem na primeira e na segunda rodada, só que na terceira rodada ele meio que largou um pouquinho de mão, já estava classificado, e aí ele perdeu para a vida. Exatamente, lembrando aí que, de fato, não é a mesma equipe, só pelo fato do Zapdos estar com o Seed, se eu não me engano, na primeira rodada não foi tanto, até que eu ficava tentando predicar o Seed, e nunca era Seed, então, de fato, não é a mesma equipe, mas é uma construção realmente bem semelhante, acho que naquela equipe também tinha Silistila, se não me falha a memória, então, de fato, não é a mesma equipe mesmo, mas o Vague conseguindo fazer leituras muito boas nesse primeiro jogo, esses Zapdos com a Seed, deu uma vantagem bem interessante para o Vale, que não precisava muito se preocupar com os mons físicos, especiais, na verdade, do Vague, porque ele estava mais um, e ele tinha acesso a Roost, como a gente já viu, e, por outro lado, os mons ofensivos físicos, como Landorus e a própria Kartana, Kartana principalmente inutilizada nos dois jogos, graças ao Zapdos, nos dois jogos, não, no primeiro por enquanto, então a gente tem a primeira vitória aí do Vale, e o Vague vai vir com tudo agora para tentar conseguir a sua vitória, alguma coisa acrescentada desse duelo, como é que o pessoal, o que o pessoal falou na transmissão, que tipo de insights que você pode dividir com o pessoal? Então, o Vale é daquele jeito, ele não quis participar da transmissão depois da vitória, acho que estava meio tenso e tal, mas uma coisa interessante para a gente perceber aqui, é o estilo de jogo do Vale com essa equipe, é bom lembrar que as equipes foram locadas, eles vão ter que usar essas equipes para o resto do torneio, então você não poderia mudar de time para as próximas fases, caso você avançasse, então era importante você tentar esconder algumas informações, ou então ter diferentes formas de jogar com a mesma equipe, e se a gente prestar atenção da forma que o Vale está jogando essa partida, a gente vai ver que na próxima rodada, ele vai jogar de uma forma totalmente diferente, então é bom a gente reparar isso, porque às vezes é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer num torneio que a gente não pode mudar de time, e nos torneios oficiais a gente não pode mudar de time, então você vai jogar 10, 15 partidas com o mesmo time, então é importante você ter essas novas táticas, digamos assim, até porque são torneios de melhor de 3, então se você ficar repetindo uma hora, o cara vai sacar o que está fazendo, e você precisa surpreender sempre o adversário. Sim, exatamente, nessa altura do campeonato, a situação já estava bem controlada por parte do Vague, e dificilmente o Vale teria alguma coisa para fazer aqui, lembrando que Cartana, por mais que ela tome dano 4 vezes para o tipo Fogo, tem acesso a Secret Sword, então caso ele decidisse por algum motivo tentar derrubar a Tapu Fini, fatidicamente ele perderia para a Cartana, então acabou que o Vale foi para o terceiro, na verdade o Vague empatou e eles foram para a terceira partida, a terceira partida que seria decisiva, e como o próprio Lee falou, a gente vai ver aí como que o Vale vai, quais são os mons que o Vale vai decidir trazer, lembrando que achei interessante que o próprio Vague acabou ativando a Miss Seed desses Apidus, praticamente inutilizando a Tapu Fini nessa situação, já que dificilmente ele vai conseguir um dano massivo a ponto de derrubar esses Apidus, e os Apidus acabou finalizando a Tapu Fini sem muitos problemas também. Nessa partida, eu acho que também a gente não viu o Vale utilizando o Snorlax, né? É isso, o Mimilax do Vale nessa partida não foi usado, não sei o que ele estava pensando para não usar, talvez temendo uma Trick 1 na Cresselia ou algo do tipo, mas de fato não foi usado, e isso é uma coisa interessante para a gente perceber, que ele jogou aqui basicamente com o Mega Metagross, e os outros três Pokémon que não mimiquiam o Snorlax, então ele tinha um estilo de jogo diferente do que a gente vai ver daqui a pouquinho nas próximas fases, mas o Vale é um baita de um jogador, então ele consegue jogar com diferentes estilos de time, dentro do time ter diferentes estilos de jogo, e eu acho que a classificação dele foi mais do que justa. Exatamente, justíssima, e como a gente viu na primeira rodada, Snorlax é um Pokémon que pode dar muito trabalho para a Chalk, e o Vale resolveu abrir mão disso para conseguir a vitória dele, sem mesmo precisar trocar os seus seis mons, os seus quatro mons na verdade, que foram para essa rodada, então vale parabéns pela vitória, então a gente tem o primeiro classificado desse lado da chave, agora a gente teria o jogo entre o Ian e o Fumes, que são dois jogadores sensacionais, dois jogadores que têm muita experiência, o Fumes já foi para o Mundial ano passado, o Ian tem 150 mil anos de Pokémon, então seriam jogos interessantíssimos, então Lee, como é que você enxerga aí, e fica à vontade para falar sobre esse jogo? É, eu acho que como não rolou a GAT e a LJ, essa partida acabou sendo a que eu mais estava aguardando, a gente tinha até falado antes do Top 8, que essas duas partidas tinham uma simetria, digamos assim, que eram dois jogadores da nova geração, o GAT e o Fumes, e dois jogadores mais experientes, que jogam desde singles, desde a época de Lopes, que há muito tempo atrás no Brasil, que são o Ian e o LJ, ambos que já foram campeões da Lopes, então eu acho que eram partidas que eu queria muito ver, e como acabou não rolando a GAT e a LJ, essa partida aqui acabou sendo a que eu mais estava aguardando, dessa fase aqui, e a gente viu o Ian vindo de Tchau, que foi ele que, digamos assim, me ensinou, junto com o BR, com o BR que está nas transmissões, como é que é o matchup dos Tchau, dos times Tchau e tal, então o Ian apostando nas suas skills, que são inegáveis, muito altas em Pokémon, ele veio com um time que dependia mais dele do que de matchup, e o Fumes veio com esse Raichu meio surpreendente, a gente sabe que Raichu pode ser usado em doubles, pode ser usado em VGC, mas a gente não tinha visto nenhum Raichu até agora no Brasil e Tchau, então não deixou de ser uma novidade que o Fumes trouxe para essa partida. É isso aí, então só formalizando, o Ian veio com o time de um Schalke, no lugar de Cricilia só colocou os Apidus, que é uma opção também válida para o Schalke de 2018, enquanto que o Fumes veio com Charizard, que a gente não sabia se era X ou se era Y, Tapu Fini, Raichu, Landros, Kartana e Cricilia. A gente vê aquele core Charizard, Landros e Cricilia, que ficou bem comum em 2015, a gente até já fez um review sobre essa estrutura, e o Raichu aí que é um pouco diferentão, mas que ele já teve um bom resultado, se não me engano, em 16, acho que foi em 16, no meio dos primals lá o Raichu apareceu, agora eu não vou ter certeza disso, mas depois eu posso até ver isso, mas acho que foi em 16 sim. E a gente vê aí que o Ian começou na vantagem, ele começou pressionando, mas o Fumes fez algumas leituras que não deixaram o jogo tão simples para o Ian, por mais que ele estivesse fazendo boas leituras. É isso, a gente estava falando muito sobre acertar leituras, e essa partida é uma que seria vencida dessa forma, acertar ou errar leituras ia ser fundamental aqui, e a primeira partida foi muito disso, de tentar ler o que o cara ia fazer, muita troca, dois Landros, então é normal que tenha troca mesmo, e foi uma partida bem estudada, bastante demorada até para os padrões de VGC, é certo que a gente já viu algumas partidas mais demoradas nesse torneio, mas também com um pouquinho de Hacks, a gente viu o Kangaskhan do Ian errando um return, mas coisas que fazem parte de Pokémon, não tem muito como a gente reclamar disso, então até certo ponto, por conta desse Hacks, depois disso, o Fumes conseguiu controlar a partida, venceu a primeira, mas como a gente já viu o Ian jogando, a gente nunca podia descartar ele, e aí a gente até estava pensando o que ele podia fazer de diferente aqui na partida 2, o que o Fumes podia trazer de diferente para surpreender o Ian, e é isso que a gente vai ver agora. Exatamente, a gente pode ver aí que por mais que o matchup esteja equilibrado, sinceramente, nesse primeiro jogo, eu acho que aquele return miss importou um pouco, mas as leituras que o Fumes fez, meio que você vê que ele protegeu o Z-Move no primeiro turno, no primeiro jogo, nesse segundo jogo, o Ian predicou ali também, e bateu o Z-Move no Landros, então ele conseguiu se livrar do Z-Move do Ian duas vezes, então por mais que a sorte tenha ajudado um pouco, o Fumes, como sempre, jogou muito bem, eu acho que ele vem mantendo uma regularidade muito interessante, e ele trouxe um time com uma construção relativamente comum, a gente tem o Core Fire Water Grass, a gente tem duas Ground Immunits, ele tem uma Electric Immunit, então a gente vê algumas coisas aí que são comuns, mas ao mesmo tempo ele tenta trazer um fator novo, como é o exemplo do Raichu, que o próprio Lee falou, e a forma como ele jogou os dois jogos, foi eu acho que, esses dois primeiros jogos pelo menos, eu acho que foram, foi interessante o próprio, o próprio Fumes acabou continuando aqui, não sei porquê na verdade, porque, quantos Rock Slide Miss é possível, num único, num jogo em que o cara está entregando, como é o caso do Fumes, mas, sei lá né, vai que ele erra todos os Rock Slide, e entra no Struggle, vai saber, mas, aí é que a gente teve forçado um jogo 3, e, eu acho que, os dois iam ter que dar tudo de si, não poderiam se dar o luxo, de tentar guardar informações, para a partida do Round seguinte, porque nenhum dos dois estava garantido, então acho que, foi interessante a opção do, do Fumes de, vir com o Raichu, e a gente vê aqui, mais uma vez, pela terceira vez no jogo, o Fumes, conseguindo inutilizar, o Z-Move do Ian ali, é isso, na verdade, o time do Fumes, tem duas, né, Electro Immunities, o Raichu, até talvez, mais roubada, digamos assim, do que, a do Landoris, o Landoris, é ele imune, pronto, acabou, o Raichu ainda consegue, trazer para ele, alguns golpes elétricos, e, sem Z-Move, lidar com Cresselia, é muito complicado, né, então, você não, não é sempre contra Cresselia, errar três Z-Move, eu acho que compromete, sua partida, em algum, em algum, em alguma forma, vai te comprometer, eu acho que o Ian perdeu muito, com esses, esses erros de Z-Move, a Cresselia deu trabalho para ele, o time do Fumes era bem redondinho, então, eu acho que esses erros de Z-Move, foram o que mais atrapalharam o Ian, porque, eu acho que se ele tivesse acertado, é, alguns Z-Move, não na partida dois, porque ele venceu de qualquer jeito, mas na primeira, ou na terceira, eu acho que se ele conseguisse um KO mais rápido na Cresselia, graças a esses Z-Move, ele teria tido uma, uma outra sorte no turnê. Exatamente, a gente viu aqui, então, que o, o Fumes, ah, soltou bastante informação, né, mostrou que a Cresselia dele era Calm Mind, mostrou que o Raichu era Focus Session, inclusive, ah, nessa última, nesse último jogo aqui, a gente viu, ah, o Mood Water errando no Kengas Khan, e que isso acabou possibilitando, ele de finalizar o Raichu, mesmo ele sendo o Sesh, por conta da habilidade, ah, parental bond, é parental bond, né, exatamente, parental bond, então, é, acabou que, ah, nesse último jogo, o Hacks pesou um pouco pro lado do Ian, mas, eu acho, pelo menos na minha opinião, não teve, ah, nenhum Hacks super determinante, nesses, em nenhum desses jogos, né, ali, acho que a gente teve a sorte de, ah, todos os jogos terem sido decididos estritamente na, na habilidade, seja no build, ou seja, jogando propriamente dito, né. É isso, ah, eu acho que o Hacks faz parte do jogo, às vezes rola, mas, importante mesmo, que decida a partida, que decida uma vitória, uma derrota, eu acho que não aconteceu, até porque também, as três partidas que a gente teve no top 8, foram, é, decididas em três games, então, por mais azarado que você seja, pode acontecer de você levar Hacks nas três partidas, lógico, pode acontecer, mas não foi o caso aqui, então, eu acho que, ninguém pode botar a culpa em Hacks, é, por eliminação ou classificação, de algum desses jogadores, foram todas partidas muito, bem disputadas, em três jogos, então, acho que o Hacks não influenciou, não. Exatamente, então, a gente tem aí, decidido, os classificados, Felipe Ide, Gabriel Agat, André Fumes, e Luiz Vale, eles vão fazer as partidas do top 4, é, algo acrescentado do top 8, Leo, podemos já ir para o top 4? É isso, é, eu acho que o top 8 foi, eu acho que, talvez, não seja o ápice do torneio, porque temos a final, mas eu acho que as partidas do top 8, foram, foram as melhores, é, se a gente, botar elas em um grupo, né, top 8, eu acho que foram, foi o ápice do torneio, foram partidas muito elétricas, é, disputadas, game 3 em todas, é, então, eu acho que o top 8 é um dos pontos fortes desse torneio, eu, pelo menos, adorei essa parte do torneio, lógico que depois, temos jogos mais decisivos, né, porque aí vale título, vale classificação, e, logicamente, consequentemente, jogos mais tensos, então, talvez por isso, pelo top 8 não ser tão tenso, quanto um top 4, uma final, a gente teve jogo, jogos mais disputados, e na minha opinião, os melhores jogos do torneio. É, exatamente, eu gostaria de ressaltar, inclusive, que se eu pudesse votar, de todo o torneio, para mim, a melhor partida, foi essa partida entre o André Fumes e o Ian, eu acho que, não dá para, pelo menos, eu não sei como que você enxerga isso, mas, eu não consigo me lembrar de uma partida, em que a gente viu, é, um matchup, que estava equilibrado, por conta do Chalka, obviamente, mas a gente viu, leituras muito bem feitas do, do, do Fumes, é, o Ian mesmo, tendo perdido o Zemoove dele, três vezes, durante, durante esse, esse confronto, que é uma coisa grande, né, a gente tem, duas mecânicas que, que mudaram completamente, o Pokémon de, sei lá, de XY para frente, que é, Mega Evolução, e Zemoove, se você perde uma delas, você já sai muito atrás, na minha concepção, e eu acho que, mesmo assim, o Ian ainda conseguiu, ah, levar o jogo, praticamente, até o final, né, então, acho que, na minha concepção, foi, definitivamente, o melhor jogo do, do torneio, ah, até, até com certeza, ah, o que a gente vai ver no top 4, na final, eu acho que foi uma partida, muito técnica, e que, é uma aula de VGC, para quem quer aprender. Bom, concordo plenamente, é isso, né? Sigo o relator. É isso aí, vamos dar uma olhadinha, então, no top 4, que por mais que, a partida entre o Fulmes, e o Ian, tenha, para nós dois, tenha sido a melhor partida, do torneio até aqui, a gente ainda tem, mais algumas partidas, entre os jogadores sensacionais, e aqui, a gente tem o duelo, dos jogadores, que vão para o Mundial, que, ou que pelo menos, já tem o convite, né, não sei se necessariamente, irão para o Mundial, mas, a gente tem aí, o Id, com o Shock, que a gente já viu, enquanto que o Agat, está vindo com o time, que ele já tinha postado, no dia anterior, para o pessoal ficar sabendo, do que se tratava, mas, a gente ainda não tinha visto, em ação, a gente tem aí, um time de Mega Gengar, Incineroar, Raichu, Landrus, Cricilia, e Tapobulo, a combinação Tapobulo, Incineroar, e Gengar, a gente já viu antes, no torneio, acho que até combinado, com o próprio Landrus, com o Double Intimidate, e tudo mais, Cricilia, esse Pokémon extremamente gordo, que dá uma pressão, uma pressão, não, um suporte, para as equipes, muito grande, eu acho que, eu não consigo me lembrar, de outro Pokémon, que dê tanto suporte, e tantas alternativas, que a gente tem no VGC18, que se compare a Cricilia, a Cricilia, ela tem Trick Room, tem a Life Switch, tem Ice Wind, ela pode ser um pouco mais oficiva, com a Zmove, Ice Beam, ela pode utilizar Moonlight, para recuperar a vida, que não é das melhores, formas de recuperação, mas ainda é uma recuperação, até que sólida, ela pode, clicar Lunardense, e reviver um Mon, embora não seja muito comum, pode clicar Lunardense, e reviver um Mon, que já está para morrer, então, são várias opções, de suporte, então, a gente vê o Mon, uma combinação muito interessante, por parte do Agat, trazendo, assim como o Fumis, o Raichu, não sei se eles acabaram participando de, um ajudando o outro a buildar, eu não sei, porque eles costumam, fazer esse tipo de trabalho conjunto, para os torneis, e tudo mais, não sei se acabou, que os dois tiveram a ideia, de trazer o Raichu, de forma independente, ou não, o Lee pode até, trazer essa informação, para a gente, caso ele tenha, mas, e aí Lee, como é que você viu, essa partida, como que você, que tipo de expectativas, você tinha antes de começar, se as expectativas, foram atendidas, o que você tem para dizer, para a gente, sobre esse confronto? Então, sobre o Raichu, eu acho que a gente chegou, a perguntar isso para o Agat, eu acho que foi mais coincidência mesmo, tenho certeza, mas, se eu não me engano, foi uma coincidência, apesar de eles serem, bastante amigos, buildarem juntos, e etc. Uma coisa interessante de ver, no time do Agat, na minha opinião, é que, tem claramente, o estilo dele de jogo, a gente muitas vezes, vê esse core de Mega Gengar, em Cine Roo, e Tapo Bulo, com Landorus também, com um setup, talvez de Azumero, às vezes, Azumero geralmente, com o Clefairy do lado, ou o Smeagol, ou até mesmo, como também, com esses dois pokémons, dando suporte, só que o Agat, ele tem esse estilo, um pouco mais, retranqueiro, defensivo, de estalhar o adversário, e aí, esses dois pokémons, por serem muito ofensivos, setup sweepers mesmo, clássicos, eles buffam e batem, e é basicamente isso, talvez, não se enquadrem tanto, assim, no estilo do Agat, e aí, ele opte por outros tipos de pokémons, como a Cresselia, que você falou muito bem, provavelmente, de fato, seja o pokémon, que conceda os melhores suportes, desse metagame, tem o Raichu, também, para dar o Fecalt, para dar imunidade, a golpes elétricos, assim como o Landorus, enfim, eu acho que esse time do Agat, tem uma parte, que é muito popular, que é esse core, que você mencionou, mas também tem o toque dele, então, eu acho que é interessante, a gente perceber isso, e o time do EDI, a gente já tinha visto em ação, não tem muito mistério, aqui no time do EDI, para que tenha que comentar, algo que a gente, não tenha comentado ainda. Exatamente, a gente viu que no jogo 1, o Agat fez leituras perfeitas, ele conseguiu cobrir o 50-50 do Ally Switch, em um dos turnos, aliás, foi o turno 6, em que ele deu o Shadow Ball, mais Super Power, no slot da Cressilia, então, ele acabou derrubando o Hitran, naquele turno, então, a gente vê que, o Agat, não decepciona, eu acho que, se a gente for falar de constância, durante todo o torneio, é claro, dificilmente a gente vai encontrar, um jogador que foi tão constante, ele acabou, sendo o único jogador, que conseguiu, fazer 3x0, na primeira parte do torneio, com relação ao Suíço, então, ele venceu os 3 jogadores, que estavam no grupo dele, ele pegou um grupo, bem embaçado também, não era nada, muito simples não, então, o Agat, a gente está tendo o privilégio, de ver ele jogar, nesse torneio, e jogar muito bem, a gente pode ver que, ele praticamente, ele, acho que ele não errou, um predict, jogando contra um cara, sólido como é o Id, ele não errou uma leitura, ele não errou um predict, ele, toda hora, estava à frente do Id, parecia que, ele sabia o que o Id, ia fazer, então, assim, não tem o que falar, da vitória do Agat, eu acho que foi uma vitória, muito, merecida, também, queria dar os parabéns ao Agat, pelo fair play dele, porque, em nenhum momento, ninguém, disse para ele, que ele precisava postar, a equipe dele, ele postou de livre e espontânea vontade, isso, eu acho que, tem que ser ressaltado, porque, não é qualquer pessoa, que faria isso, ainda mais, se tratando de um jogo eliminatório, em que informação, é algo tão importante, ele acabou fazendo, mais do que, do que se esperava, porque ele soltou, os sets, claro que ele não soltou, as spreads, nem natures, mas, ele acabou mostrando, todo o move set, dos pokémons dele, coisa que, gente como, por exemplo, o Vale, o Vale jogou, protegendo as informações dele, ele não mostrou, todos os movesets dele, inclusive, Snorlax e Mimikio, nem entraram em campo, faz parte da estratégia do Vale, e é louvável isso, mas, o Agat, não teve oportunidade, de jogar, e ainda assim, teve um fair play, incrível, ali, então, acho que, a gente só tem que parabenizar, pela vitória, pelo fair play, e, por ser o primeiro finalista, do primeiro, da primeira edição, do Brasil Invitation, É isso, eu acho que, são situações diferentes, quando a gente joga, a partida que a gente tem, para jogar, e consegue esconder o jogo, é mérito nosso, a gente ganha, usando o menos, de informação possível, escondendo o jogo, guardando, táticas, enfim, agora, quando a gente nem joga a partida, e aí, nada do nosso time, é mostrado, e aí, é uma clara vantagem, que a gente tem, cabe a gente, tentar, igualar, ao alcance, que a gente tem, de poder igualar, o próximo jogo, mostrando ou não, o time, e o Agat, fez isso, eu acho que, era o que ele tinha, nas mãos, para poder tentar, deixar um pouco mais, justa a situação, logicamente, que não ficou 100% justo, porque a gente viu, os pokémons do, 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 do ID em ação, e a gente não viu, os pokémons do, do Agat em ação, então, mesmo que a gente não tenha, as spreads, do ID, a gente consegue, ter alguma noção, por conta de cálculo de dano, esse tipo de coisa, mas aí também, eu acho que já era pedido demais, o, 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 o Agat dar informações, como o Nature, e ver, é, enfim, acho que já era um pouco demais, e eu acho que, o que estava ao alcance dele, para deixar a partida mais justa, ele fez, então, ele merece todos os parabéns, e também, para ser, para ser justo, o Agat, a gente fala muito de Chalk, de ser um matchup, que é meio 50-50, o próprio Agat falou, na transmissão, que esse matchup, contra o time do ID, era totalmente desfavorável, para o ID, então, que ele chegou assim, falou algo como, ah, chegou a dar dó, do time dele, porque, o que a gente viu, o Agat fazendo, foi basicamente, usar o Mega Gengar, para atrapar, o Mega Kangaskhan, que é o maior dano, do time do ID, e ficar, fazendo switches, intimidando, o Kangaskhan, e o Kangaskhan, não podia fazer nada, a gente tinha que bater, mesmo, dropando o ataque dele, consecutivamente, com o Intimidates, enquanto isso, o Agat ia protegendo, se preocupando, com os outros pokémons, a gente falou, que a Mega Evolução, é uma mecânica, que muda o jogo, pode mudar o jogo, e o Agat fez, totalmente o contrário, falou assim, eu vou deixar a Mega dele, ali intimidada, e vou me preocupar, com os outros pokémons, porque eu sei que, ali, não vai rolar nada, então, para ser justo, com o ID também, o Agat mesmo assumiu, que era um, um matchup, bem desfavorável, e o Agat jogou, perfeitamente bem, não é fácil, jogar com pressão, que não é fácil, jogar com Mega King Skan, e ele trapou o Mega King Skan, nos dois jogos, intimidou, e acho que deu uma aula, de como jogar, contra esse tipo de estilo, é verdade, realmente, esse, esse, esse trap, mais, expand intimidate, fez total diferença, e o Agat, jogou brilhantemente, está na, primeiro então, classificado, para a final, e vamos ver então, quem vai ser, o desafiante, do Agat, a gente tem a partida, entre o Fumito, que a gente mostrou, como ele se classificou, que se classificou, de uma forma, eu diria que heróica, contra o Ian, enquanto que o Vale, se classificou, jogando contra o Vale, o Vale, se classificou, jogando contra o Vague, que eu não mencionei, mas também, é um dos brasileiros, que já tem, o convite, para jogar o Mundial, então, não é pouca coisa, o Vale ter chegado, até o Top 4, e vamos ver, como é que ele vai se sair aqui, a gente já falou, sobre as equipes, já falou sobre os matchups, anteriormente, a gente ainda não sabia, que tipo de Charizard, era esse do Fumis, mas aqui, eu imagino, que esse Raichu, poderia fazer um pouco, de diferença, caso fosse um Charizard Y, né Li? É isso, o Fumis, a gente acabou de falar isso, de esconder o jogo, e o Fumis fez isso, com o Mega Charizard dele, e eu acho que é mérito, dele esconder o jogo, dentro de uma partida, ainda mais, não usar uma Mega Evolução, a gente está repetindo, a informação, mas acho que é importante, a gente repetir, Mega Evolução, uma mecânica que pode mudar o jogo, que se você perder no early game, pode te fazer falta, no late game, e o Fumis conseguiu passar do Ian, só o Ian, sem usar a Mega Evolução, sem revelar a Mega Evolução, então acho que o Fumis merece, todos os méritos. Pelo lado do Vale, foi aquilo que eu falei, no início do vídeo, a gente observou o Vale, jogando na primeira rodada, e ele jogava, se não me engano, com o Truvague, não lembro agora, de cabeça, contra quem ele jogou, na primeira rodada, mas ele jogou, de uma forma totalmente diferente, que a gente está vendo, já nesse início, contra o Fumis jogando, ele já veio de Mimilax, ele já mostrou aqui, eu preciso de Trick Room, e eu preciso de Belly Drum, depois que eu consegui isso, a vitória é minha, e é exatamente isso que ele faz, ele seta o Trick Room, entra com o Snow Lake, no momento certo, usa Belly Drum, ele dá praticamente, um checkmate, o Fumis não consegue, cobrir, as possibilidades, que o Vale tem, para usar o Belly Drum, e o Vale consegue o Belly Drum, consegue o Recycle agora, com relativa tranquilidade, contra o jogador experiente, então eu acho que, também mérito do Vale, em ter escondido o Mimilax, e o jeito dele jogar, de Mimilax, e mérito total dele, de ter ganho dessa forma, contra o Fumis, o Snow Lake, a gente já viu, já falou algumas vezes, sobre ele, é um monstro, depois de Belly Drum, e depois de Trick Room, ele é realmente, um monstro. E méritos também, do Vale ter feito, aquela leitura ali, porque da Recycle, no Double Protect, por mais que fosse, a jogada mais óbvia, do Fumito, a gente está falando, do Fumis, o Fumis nem sempre, joga tão óbvio assim, então foi, méritos totais, para o Vale, que conseguiu, segurar até o momento certo, e teve sangue frio, para clicar no Recycle, no turno que, que precisava. É isso, total, total, a gente na transmissão, inclusive, falou ali, Double Protect, vai atacar, quais são as possibilidades, Switch, talvez, diversas vezes, tem esses 50-50, né, e não é fácil, acertar essas leituras, e o Vale, um pouco de sorte, lógico, não tem como você, entrar na cabeça do cara, e saber o que ele vai fazer, com 100% de certeza, tem um pouquinho, de feeling, de sorte, mas mérito também, do Vale, de fazer, a jogada certa, e aqui, em cinco turnos, são cinco turnos, que o Vale precisou, para aniquilar, o time do Fumis, não tem palavras, para descrever o Vale, é um baita de um jogador, de envejecer. Leitura perfeita, leitura perfeita, do Return, no Protect, do Zard, batendo na Fini, se ele erra, e ele jogou, extremamente agressivo, porque se ele erra, algum desses prediques, ele estaria, numa situação, meio desconfortável, se ele tivesse, por exemplo, batido com o Charles Zard, e protegido a Fini, o Vale, teria perdido o Snorlax dele, e aí, a situação, poderia até se encrencar, porque os outros mons dele, ele não revelou o terceiro, mas, o quarto, quer dizer, mas era em Sineroy e Mimikiu, e em Sineroy e Mimikiu, dificilmente vai conseguir, fazer alguma coisa, contra o Zard, né? É isso, e eu não sei, se eu deixei passar, algum hacks, que o Vale, possa ter se favorecido, eu confesso, que não me lembro, nessa partida, o Vale, ter ganho algum hacks, mas a gente falou, sobre a partida, do Ian, contra o Fumis, ter sido a melhor partida, do torneio, eu acho, de cabeça, assim, rápido, sem pensar muito, que talvez, de atuação individual, a atuação do Vale, nessa partida, contra o Fumis, tenha sido a melhor, do torneio completo, eu acho, assim, falando rápido, sem pensar muito, lógico, que são várias partidas, vários jogadores, jogaram muito bem, alguns sets, mas, por ser uma semifinal, por ser contra o Fumis, cara, por ser contra um jogador, tão experiente, e mostrando, um jeito de jogar, com a equipe, que ele já tinha jogado, totalmente diferente, eu acho, que essa atuação do Vale, contra o Fumis, foi a maior atuação, de um jogador, individualmente, nesse torneio. Exatamente, então, a gente teve, eu concordo, plenamente com você, eu acho que, eu também não me lembro, de uma, uma atuação, tão dominante, o Vale, foi dominante, contra o Fumis, é algo que eu, sinceramente, não esperava, embora, eu acho que, o matchup também, não era dos mais fáceis, para o Fumis, mas, o Vale, foi, foi perfeito, usou a estratégia, de belly drunk, ele não havia utilizado, no jogo anterior, usou muito bem, diga-se de passagem, e aí, a gente tinha agora, então, mais um classificado, o Vale, para a final, e lá, no primeiro capítulo, do nosso, do nosso torneio, você chegou a dizer, que o Vale, tinha a sina, de que ele, era sempre o vice, do torneio, será que a gente, vai ter mais uma vez, essa situação, repetida, né, será que, o Vale, vai continuar, com a sina, de só conseguir, em segundos lugares, ou será que, finalmente, ele vai conseguir, ganhar um torneio, contra o Agat, que não é partida, simples, a gente já viu, como o Agat, jogou extremamente bem, com o Mega Gengar dele, e, salvo engano, a gente não, não viu, o High Horse Power, nesse Snorlax, do, do Vale, né, acho que ele tinha, Return, Recycle, Belly Drum, e eu não me lembro, o último move, se era Protect, ou se era, agora eu não vou me lembrar, era Protect, era Protect, é, então ele não tinha, não tinha formas, de tocar, esse Gengar, do Agat, o Agat, ele, escaltou, bem, o Vale, como, eu imagino, que ele tenha feito, a estratégia, que foi utilizada, contra o Kangaskan, pode ser, claro, que é, um pouco mais difícil, porque um Snorlax, mais quatro, vai ter que rodar, Intimidate, para conseguir derrubar, mais seis, né, então, mas pode ser, uma saída para o Agat, né, como é que você enxergou, esse matchup, quais eram suas expectativas, para a final, que tipo de, de abordagem, você acha que os dois jogadores, tinham que ter tido, nessa partida, o Vale vai ser vice, todas essas perguntas, fica a vontade para responder. Então, de fato, o Vale tem essa sina, tanto acho que, em torno de presenciais, quanto online, como foi o Brasil Invitation, mas, eu acho que ele tinha, uma boa chance de vencer, era uma partida igual, apesar de o Agat ser um dos melhores jogadores do Brasil, talvez o melhor na temporada, e outra coisa interessante, é que se provavelmente alguém me perguntasse, depois da fase de grupo, ou talvez nas duas primeiras rodadas, da fase de grupo, qual seria a final, talvez eu dissesse essa, e eu acho que foi a final mais justa, de fato, foram os dois jogadores mais consistentes, ao longo do torneio, então, eu acho que a final foi muito justa, então, a gente está vendo, de fato, os dois melhores jogadores do Brasil Invitation, na fase da final, e é muito bom isso, é muito bom, talvez se um fosse substituído por outro, eu estaria falando a mesma coisa, só que de um outro jogador, mas o fato é que, na minha visão, esses foram os dois melhores jogadores do torneio, foi uma final que eu gostaria de ver, e acabei vendo, uma coisa que o Agat tinha que se preocupar, além do Snorlax aqui, é com o Trick Room, então, o Agat, todo aquele controle que o Agat teve, sobre o Mega King Ascanduid, ele ia ter que ter sobre o Snorlax, do Vale, para o Snorlax não, não usar Belly Drum, e se ele usasse Belly Drum, ele tinha que ter controle sobre o Trick Room, então, eram duas coisas que o Agat tinha que se preocupar, e, a gente vai ver o que o Agat fez, para contornar isso, a gente viu um pouco de hacks, nessa primeira partida, não sei se já passou, se ainda vai acontecer, mas um pouquinho de hacks, que o Agat disse, que de fato importou muito para o Vale, mas, de resto, eu acho que foi, mais uma partida incrível desse torneio. O hacks que eu imagino que possa ter importado, seja o Knock Off, o crítico, no Mega Gengar, eu acho que de fato importou, era para ter sobrevivido sim, foi, importou, mas, é, é aquele negócio, eu acho que, não tem muito como você fugir, ainda bem que as partidas em VGC, são melhor de 3, então, o hacks é sempre minimizado, e, vamos para o jogo 2 aqui, então, a gente teve 1x0 o Vale, o hacks, é, está ali, pode ter importado, pode não ter importado, vai depender muito da spread, mas se o Agat falou que importou, eu acredito, e a gente tem aí, um começo interessante, em que os dois, se preocuparam bastante, com os intimidates aí, durante a partida, e até mesmo durante a entrevista ali, como que o Agat se posicionou, com relação a, como ele deveria jogar, para tentar quebrar o Vale, nesse segundo jogo? o Agat, ele é um jogador muito seguro, né, parece que quando ele vê o time do adversário, ele já sabe exatamente, o que ele precisa fazer, até nisso, de falar sobre o hacks, é, de levar um knockoff, é, crítico, de um Sineros, se eu não me engano, estava intimidado, do Vale, tinha certeza absoluta, que o Gengar ia sobreviver, então, eu tenho certeza, daquilo que se pautou, tanto naquele turno, quanto para os turnos seguintes, é, pensando assim, ah, meu Gengar sobrevive, é esse knockoff, então, eu vou continuar dessa forma, e aí, quando ele leva um crítico, ele tem que mudar, e aí, às vezes, ele não consegue se adaptar, ou então, já está numa altura da partida, que já não tem muito o que ser feito mesmo, então, eu acho que é bom, a gente ressaltar isso, o Agat é um cara que, extremamente, é, minucioso no time dele, ele sabe o que ele aguenta, ele sabe o que não aguenta, e eu acho que é isso que a gente espera, quando ele aguenta, não é defensivo, então, eu acho que o Agat tem todo o mérito, de ter esse controle total, esse domínio, sobre o time dele, e, e de fato, ele falou que o que ele precisava, era controlar o Tiki Room, e o Snorlax, é, as duas coisas não podiam acontecer ao mesmo tempo, o Tiki Room e o Belly Drunk, se o Snorlax, é, se tasse o Belly Drunk, e tivesse tempo com o Tiki Room, era o fim do time dele, então, era isso que ele precisava controlar, e foi isso que ele fez, novamente, usando basicamente a mesma estratégia, contra o Mega King Gascan do Id, trapando o Pokémon, impedindo que um ou outro, substituísse, abusando de Intimidate, o, a gente, pode não parecer, não perceber, mas essa, esse Grass Terrain do Tapo Bulo, ajuda muito os Pokémon, que já são book do Agat, a recuperar um pouco de HP, então, são, são detalhes que, para a gente, às vezes, pode passar desapercebido, como esse que eu acabei de falar, do Grass Terrain, mas o Agat tem certeza, que, que tem controle sobre isso, e está contando com isso, para fazer, as partidas que ele fez. É importante ressaltar, que por mais que, quando você esteja buildando, você sabe, o porquê você faz cada coisa, uma coisa, é você fazer isso, na tranquilidade do seu lar, e pensando, ah, isso, aquilo, não sei o que, quando você está jogando, você ter esse domínio, dessa equipe, é extremamente complicado, porque, eventualmente, você pode ter se preparado, para, sei lá, um, Stomping Tentrum, de Mega Metagross, mas, você não sabe, quanto vai tirar, de repente, um Earthquake, de um Lando, você fala, ah, eu não tomo, o 2-Hit KO, para o Stomping Tentrum, será que eu vou tomar, o 1-Hit KO, para o Earthquake, do Lando, será que não, então, é tudo coisa, que, ou, por exemplo, você se prepara, para um move, que é Double, que é, ele dá dano em área, e aí, de repente, o seu Pokémon, está sozinho, então, você fala, putz, será que, single target, eu vou aguentar, não vou aguentar, isso é, tudo cálculo, que, não é tão simples, de você ter na cabeça, e esse tipo de domínio, da sua equipe, quando você está jogando, contra, um cara, que é o, como é o Vale, que, provavelmente, também, sabe muito bem, como a equipe dele, funciona, esse tipo de coisa, é muito importante, a gente acaba vendo, aí, nesse final, um embate, entre Snorlax e Gengar, mas, eu não sei, que tipo de informação, também, o próprio, próprio Vale, estava querendo coletar, aqui, porque, obviamente, ele estava querendo, coletar alguma informação, pois, o jogo, já estava praticamente, perdido, já que, o Snorlax, não tinha formas, de tocar esse Gengar, né, a não ser, que talvez, ele tentasse, claro, estaliar, com, recycle, mas, mas, acho que, dificilmente, ele conseguiria, fazer isso, ele chegou a comentar, acho que ele não entrou, na transmissão, né, ali, mas, imagino que seja, isso mesmo, né, eu acho, que foi uma guerra, de PP mesmo, que ele tentou travar, mas, era uma guerra perdida, desde o início, só adiou um pouquinho, acho que as informações, que ele coletou aqui, beira, a insignificância, a gente já sabia, mais ou menos, quanto um Zlady Bomb, tira do Snorlax, então, acho que não tinha, muita necessidade, mas, de fato, é louvável, a gente vê um cara, que não desiste, mesmo numa situação dessa, lógico que, ele podia já conceder a derrota, que era, quase certa, mas, tá certo ele, quando você acha, que você não perdeu ainda, você tem que ir até o final mesmo, e foi isso que o Vale, achou que tinha que fazer, foi até o final, mas, de fato, não tinha, de fato, uma, uma, uma guerra de PP, plausível, para ele lutar aqui, mas, ele resolveu, lutar mesmo assim, foi até o final, mas, não conseguiu vencer, eu acho, que, se a gente pensar, na primeira partida, como uma virada, por conta daquele crítico, se aquele crítico importou, tanto quanto o Agathe falou, e eu acredito, que tenha importado, eu acho, que nas duas primeiras partidas, o Vale, podia ter percebido, que a estratégia de Mimilax, não ia funcionar, contra o Agathe, que o Agathe, estava com um controle, de campo absurdo, assim como ele teve contra o Id, então, se o Vale, viu a partida contra o Id, que o Agathe fez, e, entendesse a partida, que ele, que ele jogou, contra o próprio Vale, nessas duas primeiras, nesses dois primeiros games, da final, eu acho, que ele ia entender, que o Mimilax, não ia funcionar, ele ia ter que precisar, de um, de algum, algum misclick, porque eu acho, que, que uma jogada errada, o Agathe, não ia fazer, de forma alguma, para que o Mimilax, e o Snorlax, funcionassem, de fato, então, eu acho, que o Vale, podia ter trocado, o time, nessa última partida, tentado, alguma coisa diferente, Mega Metagross, ápidos, talvez, mas não, ele insistiu, no Mimilax, eu sei, o Snorlax bate muito forte, mesmo, intimidado, a gente viu isso no game 2, está vendo agora, mas, não é o bastante, contra o Agathe, não é o bastante, você precisa jogar mais, eu acho, que se ele trouxesse, o time diferente, igual ele fez no top 8, usado, o dano, que o Mega Metagross tem, e não apostado, todas as fichas, no setup, do Snorlax, talvez, ele tivesse dificultado, um pouco mais a partida, talvez, talvez ele tivesse perdido, da mesma forma, talvez ele tivesse ganho, isso a gente nunca vai saber, mas eu acho, que vale a tentativa, eu sei, é um game 3, no game 3, a gente joga com as coisas, que a gente se sente mais confortável, talvez ele tivesse se sentido, mais confortável, com o Mimilax, pelo tanto, que foi dominante, contra o Fumi, a gente acabou de falar isso, mas eu acho, que talvez, no game 3, vale essa tentativa, de uma coisa diferente. Exatamente, é interessante aqui, que o raio-chu do Agat, não era Sesh, várias vezes, ele ficou só, no talinho ali, e o raio-chu dele, não era Sesh, era só um raio-chu gordo. Exatamente, eu e o Hugo, a gente manda a transmissão, de Sesh Fantasma, ele tem um item, e ainda tem o Sesh Fantasma, porque ele consegue aguentar, basicamente, qualquer porrada, pelo menos uma, ele aguenta. Exatamente, e com isso, a gente tem aí, então, o primeiro campeão, do Brasil Invitational, da primeira edição, que é o Gabriel Agat, parabéns Agat, acho que, eu até vou pegar você, meio de surpresa ali, mas eu acho que, não é absurdo dizer, que o Agat foi o melhor jogador, desse torneio, por mais que a gente, não tenha feito votação, nem nada, eu acho que, ninguém vai discordar, que o Agat foi, completamente dominante, ele não teve, nenhuma derrota, sequer, durante o torneio todo, então, eu acho que, o título fica, de fato, com quem mereceu, né? Olha, eu ia além, eu acho que o Agat é o melhor jogador de VGC do Brasil hoje, posso estar sendo injusto com um ou outro, lógico, que temos outros, vários, grandes jogadores de VGC no Brasil, o próprio LJ, o Ian, o Fumes, mas, se eu tivesse que escolher um cara, que é o melhor do Brasil em VGC hoje, eu diria que é o Agat, muito por esse controle, que ele tem sobre o time dele, quem assistiu, o Internacional do Brasil, no ano passado, viu ele chegando, no top 4, o controle, que ele tinha sobre os Pokémon, estratégias novas, surpreendendo o adversário, é uma coisa absurda, em VGC 18, pelo menos, no Brasil Invitational, no Brasil, a gente está vendo ele fazendo isso, o controle que ele tem sobre o time, e eu adoraria ver o Agat no Mundial, eu acho que ele tem um potencial incrível, para mandar bem no Mundial, e eu acho que o matchup, o estilo de jogo dele, pode ser complicado, para os americanos, para os japoneses, de lidarem, como a gente já viu, acontecendo no Brasil, no Internacional do ano passado. É isso aí, então, com isso, encerramos o Brasil Invitational, espero que essa cobertura, tenha atraído algum de vocês, para o mundo do VGC, que é um estilo de jogo, que está muito concentrado, nos grandes centros do Brasil, ali em São Paulo, Rio de Janeiro, alguns outros estados, começou a pipocar alguma coisa, mas nada muito relevante, também, se comparado com esses dois locais, principalmente com São Paulo, então, espero que alguém tenha sentido, tocado, por iniciar, a sua carreira no VGC, a gente viu os melhores jogadores do Brasil, jogando esse torneio, e todos eles extremamente acessíveis, para quem quiser começar, quem quiser tomar, algum tipo de informação, dicas, com esse pessoal, eu tenho certeza, que nenhum deles, ou pelo menos, nenhum, a maioria deles, não vai se negar, a te ajudar, esses dois na final, os que participaram, do top 8, eu tenho certeza, que eles com certeza vão, o pessoal que estava na fase de grupos também, sério, VGC, eu acho que um dos pontos altos, de se jogar VGC, é a comunidade, o pessoal costuma ser muito receptivo, então, eu acho que o torneio, acabou atingindo, o seu objetivo principal, que era dar visibilidade, para o formato no Brasil, a gente já está chegando, próximo aí, do Mundial, acho que, acredito que um mês e meio, mais ou menos, a gente tem o Mundial, eu não lembro, acho que é dia 16, de agosto, mas, a gente está chegando próximo, do Mundial, então, acredito que esse Brasil Invitation, não possa ter, um papel fundamental, em quem quiser acompanhar o torneio, com certeza, muitas das arquiteturas, que vocês acompanharam, aqui no Brasil Invitation, vão se repetir, lá no Mundial, então, quem acompanha o torneio, até aqui, com certeza, vai estar mais preparado, para assistir o Mundial, Li, queria te agradecer muito, por ter participado, dessas reviews comigo, te agradecer demais, por ter, a oportunidade, de streamar com você, foi um grande prazer mesmo, e eu queria abrir, esses últimos minutos aí, para você, falar o que você quiser, sobre o torneio, dar o seu recadinho final, para o pessoal, fique à vontade. Bom, primeiro que eu faço, das suas palavras, as minhas, a comunidade VGC, é muito receptiva, além de todos, esses jogadores, que o, o BRT tá, falou, ainda tinha vários outros, no staff, atrás, por trás da organização, então, e todos eles, muito receptivos, participaram das transmissões, ou organizaram outro tipo, de coisa, dentro desse torneio, então, foi uma equipe, bem grande, de todas as partes, do país, tiveram até, alguns gringos, que ajudaram, então, de fato, isso mostra o quão unida a comunidade, pode se tornar, pode ser, já é, e pode ser sempre mais, e quão receptiva ela será, com novos jogadores, como você, talvez, que esteja me ouvindo, então, não perca tempo, venha participar, eu sei, eu acho, eu diria uma coisa, que talvez não seja um senso comum, mas, eu acho que o melhor momento, para você começar a jogar VGC, é agora, porque tá acabando uma temporada, a maioria dos jogadores, que iam se classificar para o Mundial, já estão classificados, quem não se classificou, provavelmente, não vai se classificar mais, então, é uma hora que, que a temporada, dá uma acalmada, tem menos torneio, tem menos interesse, então, eu acho que se você entrar nesse momento, é uma hora que você consegue, é, sair na vanguarda, você pega um pouquinho, do final da temporada, vai pegar o início já, é, com experiência de torneio, já não vai tremer na base, na hora de batalhar, então, eu acho que esse é o momento, de você começar a treinar VGC, é, principalmente presencial, porque é quando o bicho pega para valer, é, queria agradecer a todo mundo, desde o LJ, que idealizou esse torneio, é, ao Agat, que foi o campeão, e organizador, porque o LJ, teve a ideia do torneio, mas por motivos pessoais, também, ele não conseguiu, dar continuidade a essa organização, e aí, ficou, praticamente, desde o início do torneio, né, BR, nas mãos do Agat, então, o Agat, além de jogar, de ser campeão, ele teve que organizar, ouvir, ouvir, não, lidar com muita, muito pepino, porque, teve, a semana 3, então, foi uma semana, cheia de problema, que a gente nem conseguiu, extremar direito, então, eu acho que o Agat, o LJ merece, os méritos, pela ideia, e o Agat merece, muito, parabéns, tanto por ser campeão, por organizar, e toda a staff, não só os jogadores, quanto a galera, por trás, que está escondida, que vocês não veem, vocês veem, muitas vezes, eu e o BR Tita, às vezes, o Hugo, que participou da transmissão, o Menegon e o Gui, aqui do Rio de Janeiro, que também participaram, das primeiras transmissões, mas tinha mais gente, pode acreditar, tinha mais gente por trás, então, todos eles merecem, os parabéns, não vou falar o nome de todos, porque vai ser até injusto, eu vou esquecer de alguém, e isso não seria muito legal, mas parabéns a todo mundo, e eu acho que é basicamente isso, que venham os próximos, lógico que está terminando, numa temporada, então é provável, que até para não ser repetitivo, não role outro turnê de VGC 18, mas quando as regras de VGC 19, começarem a ser liberadas, ou pelo menos, a gente tiver uma ideia, do que a Pokémon Compile está querendo, se vai continuar no 3DS, ou se esses jogos, os malucos de Switch, que estão sendo lançados, esse ano, já vão ser usados, para VGC, o que eu acho improvável ainda, mas sempre essa possibilidade, quando a gente tiver essas novas regras, a gente tenta fazer, um novo Brasil Invitation, um segundo Brasil Invitation, com regras novas, novos jogadores, quem sabe maior, prêmio, enfim, obrigado a todo mundo, pela oportunidade, pela parceria, pela amizade, porque fiz novos amigos, com certeza, e também a vocês, que compareceram nas lives, as minhas lives, que não são de competitivos, geralmente, pegam de 100 a 200 pessoas, e a maioria das lives, que a gente fez, de Brasil Invitation, passaram das 100 pessoas, inclusive, algumas batendo 150 cabeças, quase, afinal, passou de 120 pessoas, então, eu acredito, que tenha sido um sucesso, tanto na transmissão, quanto no objetivo principal, que era atrair novos jogadores. É isso aí, então pessoal, caso vocês tenham algum interesse, em ingressar no mundo do VGC, vai estar na descrição, o link da página do Facebook, do VGC Brasil, lá é que você vai encontrar, todo esse pessoal, todo o pessoal que joga, os organizadores de torneios, tudo mais, vai estar por lá, eu pretendo fazer um vídeo extra, talvez com o Agat, para ele falar um pouquinho, sobre a equipe que ele usou na final, eu não sei se ele vai topar, mas, se ele topar, eu gostaria de fazer um review, dessa equipe com ele, mas, não vai ser nada por agora, porque, agora as coisas vão ficar, um pouco embaralhadas, eu até vou fazer um vídeo, depois falando sobre isso, mas, de qualquer forma, então, muito obrigado, se você assistiu até aqui, não esquece de deixar um like, se você gostou do vídeo, isso é muito importante, para ajudar, na divulgação do vídeo, na divulgação do torneio, e, nas próximas edições, caso, eu seja chamado, pelo pessoal do staff, eu estarei presente, mais uma vez, obrigado ao Lee, obrigado ao Agat, que foi a pessoa, que veio até mim, para me convidar, para participar do torneio, então, para participar, na cobertura, obviamente, então, se eu tive, essa experiência maravilhosa, de conhecer novos amigos, de poder, acompanhar um torneio, em alto nível, eu devo tudo isso, ao Agat, então, Agat, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, ao pessoal também, que deu suporte total, para a gente, durante as transmissões, o pessoal do staff, estava sempre ajudando, mandando link, de partida, atualizando planilha, fazendo estatística, então, teve muita gente envolvida nisso, então, todo mundo, muito obrigado, e parabéns a todos, porque esse torneio, realmente, foi um sucesso, beleza pessoal, então, era isso, não esquece de dar uma olhada, no canal do Lee, o link vai estar na descrição, e a gente se vê logo mais, então, um grande abraço, e, valeu! Tchau!